Pensa comigo, quando você está estudando, você pode passar por duas situações. A primeira é estudar algo muito mais difícil do que você consegue naquele momento, o que gera uma ansiedade, uma angústia, às vezes até um desespero. E a outra situação é estudar algo de uma forma muito mais fácil, então um assunto mais fácil, ou assistir aulas, que pode ser um aprendizado bem entediante. Mas a verdade é que o aprendizado mesmo, o aprendizado profundo, ele não acontece em nenhum desses extremos, ele acontece no caminho do meio, que vai ser o canal de flow, e esse é o assunto do vídeo de hoje. No canal de flow você aprende usando toda a sua capacidade, você aprende com felicidade também, e não gera nem cortisol e adrenalina em excesso, nem se sente entediado com o que você está estudando. E quanto mais você consegue estudar nesse estado de altíssima concentração, que vai ser o estado de flow, mais profundamente você vai conseguir entender os assuntos, e mais rápido você vai evoluir. Então é super importante atingir esse estado. Então vamos ver como você pode atingir esse estado de flow nos estudos, e se você é novo aqui, junte-se a nós, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A teoria do estado de flow começou quando Mihaly Kizemihai estudou por que algumas pessoas perderam tudo na guerra, mas continuaram felizes, e outras não perderam praticamente nada e ficaram amarguradas e infelizes. E a descoberta dele é algo que nos ajuda até a entender por que algumas pessoas gostam do trabalho e outras não gostam. E ele descobriu que quem ama o trabalho é alguém que passa por esse estado de flow semanalmente. Então, pelo menos uma vez na semana ou duas vezes na semana, a pessoa que gosta do trabalho que ela faz, ela passa por esse estado de autoconcentração em que ela expressa a criatividade, em que ela está imersa nessa atividade que ela nem vê as horas passarem. Então a gente vai aplicar tudo isso hoje para os estudos. Tem essa frase muito boa. Os melhores momentos geralmente ocorrem quando o corpo ou a mente de uma pessoa é esticado até seus limites em um esforço voluntário para realizar algo difícil e que vale a pena. Para cada pessoa existem milhares de oportunidades, desafios para nos expandir. E o que é o estado de flow? É um estado mental de total imersão na atividade, em um sentimento de foco energizado, envolvimento pleno e prazer no processo da atividade. E qual a característica principal? É o equilíbrio. É o equilíbrio entre a ansiedade de fazer uma tarefa muito mais difícil e o tédio de fazer uma tarefa muito mais fácil. Então ele criou esse gráfico da dificuldade pela habilidade. Então quanto maior a sua dificuldade e menor a sua habilidade em um assunto, mais difícil vai ser aprender essa nova habilidade. E nessa área onde você vai ter a maior tensão, a maior ansiedade. Já quando a habilidade é muito grande e a dificuldade é muito baixa, como por exemplo, assistir televisão, assistir uma videoaula de um assunto fácil, o que vai acontecer é que você vai sentir tédio. Então você tem esses dois extremos e entre esses extremos você vai ter o canal de flow. O canal de flow é onde você vai ter esse equilíbrio, em que algo não é nem muito difícil que vai te dar ansiedade, nem muito fácil que vai te dar tédio. Então a ideia desse vídeo e de estudar no estado de flow é sempre encontrar esse equilíbrio entre algo muito difícil e algo muito fácil. E aí como você vai fazer isso? Quando você encontrar algo muito difícil nos seus estudos, você vai mudar esse método de aprendizado. Então, por exemplo, se você está fazendo provas antigas e está muito difícil, o que você pode fazer? Ver uma videoaula de resolução dessa prova. E isso torna esse processo mais fácil e pode entrar no canal de flow. A mesma coisa se estiver muito fácil. E aí você então muda esse estudo fácil para um estudo mais desafiante e entra no canal de flow. Então sempre a ideia é ver se ao longo do dia manter esse estudo no equilíbrio, no equilíbrio entre a dificuldade alta e a dificuldade baixa. O que acontece no extremo, quando você tem um desafio muito grande e a sua habilidade ainda é muito pequena, vai ser o desespero. Então é onde bate aquele desespero de que você não sabe nada, de que nada vai dar certo. Quando você sentir isso, quando você sentir essa sensação, nossa, olha, eu estou desesperada. Para tudo, respira. E lembra que você precisa voltar para o canal de flow. Ficar nessa sensação de desespero não vai te ajudar. Então tenta simplificar o que você está estudando ou aprender de uma outra forma e voltar para o canal de flow. E a mesma coisa vai ser quando você estiver entediado. Então você está no cursinho assistindo uma aula muito fácil que você já sabe mais ou menos aquilo. E qual vai ser a ideia? Não assistir essa aula? Então ir fazer outra coisa que seja mais envolvente, que você veja seu progresso, que você evolua mesmo de verdade. Então fique com essa ideia na mente. E esse canal de flow, ele não é uma linha tendo. Então você vai perder o equilíbrio em alguns momentos e isso já é esperado. Então você está seguindo o canal de flow e em algum momento o assunto fica mais difícil e isso gera ansiedade. Nesse momento você tenta voltar, tenta simplificar como você está estudando para voltar para o canal de flow. A mesma coisa vai ser quando você encontrar um momento mais entediante de um assunto que você já sabe e aí você vai tentar também voltar para o canal de flow. E aí você vai ficar fazendo esse zigue-zague dentro desse canal. E essa é a ideia. E uma coisa super importante para manter, para você se manter dentro do canal de flow é a concentração. Então como que você vai ter essa concentração? E a primeira coisa é eliminar distrações. É impossível você se concentrar nesse nível de imersão na atividade tendo um celular do lado, por exemplo, ou tendo alguma rede social aberta no seu computador. Então você tem que levar a sério mesmo esse processo de aprendizado em alto desempenho. E para isso, nada de celular, nada de redes sociais, nenhuma distração pode atrapalhar o seu desempenho. E o que vai acontecer com o passar do tempo, conforme você cria essa habilidade em um determinado assunto é que você vai querer desafios cada vez maiores. Então você vai ficar com vontade de aprender mais, de se desenvolver mais em um dado assunto. E o que vai ser isso? Vai ser como se você estivesse aumentando o coeficiente angular do seu canal de flow. E aí você consegue evoluir mais rápido e vai ter menos ansiedade quando você se deparar com alguma dificuldade ou com algum assunto mais difícil. Mas isso vai ser um processo natural e não precisa acelerar esse processo. Então deixe acontecer, deixe fluir, que vai vir naturalmente. E agora eu vou falar de alguns componentes do estado de flow para você entender quando você está tendo ou não esse estado de flow. A primeira vai ser concentração e foco intenso no momento presente. Então você está aqui agora resolvendo a lista e não existe nada depois, não existe nada antes. Só existe você e a lista de exercícios. A sua experiência se torna autotélica. E o que é isso? O simples ato de estudar é algo que já te dá prazer. Então você não precisa passar, você não precisa pensar lá na frente. Hoje, o estudo de hoje é algo que te dá uma recompensa. É algo que você gosta. Uma sensação de controle sobre a atividade. Então você está fazendo atividade e você sente que tem algum controle sobre o que está acontecendo. Se você não souber, por exemplo, uma questão, você sabe que você vai aprender na resolução. E aí você fica com essa sensação de que está dando tudo certo, de que você está no caminho certo. E isso é super importante. Feedback imediato, que é você está estudando e você sabe o que está dando certo, o que está dando errado, o que você não aprendeu tão bem, o que você está aprendendo de uma forma mais fácil. Então esse feedback também vai ser uma parte do estado de flow. A sensação de que está tudo dando certo. Então vai ser essa sensação muito boa que você vai sentir durante os estudos de que você está no caminho certo, de que está tudo andando, de que você está numa trajetória perfeita, de que você está fazendo o seu melhor para chegar na prova muito bem. Então essa sensação durante os estudos vai ser algo que vai te ajudar ainda mais a chegar no estado de flow. E uma coisa que acontece também é ficar totalmente imerso que você nem lembra de outras coisas. Então você não lembra de comer, você não lembra de beber água. Quando você viu, já se passaram horas estudando aquela matéria e você está gostando muito. Então essa é uma coisa muito legal. E para concluir, a ideia é que estudar seja um prazer. É que você realmente goste de sentar para aprender. E que não seja só pensando lá na frente na prova. É claro que ela é importante. Mas o hoje, o estudo de hoje, precisa ser algo que te dá prazer, algo que te dá alegria de estar evoluindo, de estar aprendendo esse assunto hoje. Então vai ser essa questão de ficar totalmente imerso na atividade que você está fazendo. Que é algo que vai até te dar uma felicidade. Que você vai olhar lá atrás. Então você vai passar e você vai olhar para trás e vai pensar assim Nossa, olha só, eu gostei de estudar para o vestibular. Não foi tenso assim, não. Eu realmente gostei de aprender. E você vai falar isso. E essa é a ideia do estado de flow também. E o crédito todo é para o Mihaly Czé. Mihaly Czé, que fez esse livro chamado Flow. Que virou referência em como fazer atividade de alto desempenho. Super concentrado, sem distrações e totalmente imerso na atividade. Que é algo que vai dar até essa felicidade plena. Então eu recomendo. Mas ele é um pouco difícil para ler. Principalmente agora. Mas se você quiser, veja o livro também. Então o que a gente viu hoje? O estudo melhor do mundo. Ele vai acontecer no meio. Entre a ansiedade e o tédio. No canal de flow. Que é onde você vai ter a máxima concentração, o máximo aprendizado e a máxima felicidade. Então agora chegou o momento de pedir aqueles três favores. Que são curtir o vídeo. Deixar um comentário para mim. Porque o comentário é a forma que o YouTube vê que o vídeo é bom. Que ele vai mostrar para outras pessoas. Então nem que você deixe um ponto. Aí eu vou saber que você está fazendo isso só para me ajudar. E eu vou ficar extremamente grata. Muito obrigada por assistir. E agora eu quero que você continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau.